Olha só, a gente vai acompanhar agora uma reportagem que foi feita pelo Júnior Medeiros, é que um projeto está contribuindo para a alfabetização de crianças e adolescentes, filhos das famílias migrantes, refugiadas, indígenas, venezuelanas, residentes aqui em Teresina. Os alunos são da etnia Uaraô, acolhidos pelo Brasil e têm o intuito de realizar a inclusão no processo educacional e também cultural desse público. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A gravíssima crise econômica e social que tem levado parte da população da Venezuela a buscar abrigo em nações vizinhas, inclusive no Brasil, tem mostrado a importância de políticas públicas direcionadas a essa população. No Piauí, cerca de 300 indígenas de origem venezuelana vivem aqui. Além da assistência social, saúde e moradia, a educação para essas pessoas é fundamental. O projeto Alfabetização Sem Fronteiras visa alfabetizar crianças e adolescentes, filhos de refugiados que vieram da Venezuela. Ao todo, são 20 alunos que estão estudando na escola municipal aqui do Mocambinho. Conhecíamos a situação, mas não conhecíamos os costumes, a forma que a gente poderia trabalhar com eles. Nunca estiveram numa escola de fato. Eles não sabiam até então como se portar em sala de aula, qual seria o direcionamento de uma sala de aula. Então, hoje, eles já têm essa noção, nós estamos trabalhando com isso, para que ao final do ano, esse projeto tenha uma durabilidade de um ano, eles estejam todos alfabetizados. A gente gostaria, e é isso que a gente quer, tanto a parceria da Secretaria de Educação do município com a SEDUC. Aqui, eles aprendem a língua portuguesa, espanhola e indígena. Com o apoio de um educador venezuelano, a professora Larissa ensina os alunos e fala sobre os desafios enfrentados diariamente. Outra cultura, e nós temos que trabalhar levando em conta essa diversidade. Não deixando de lado a nossa cultura, mas respeitando a cultura deles. Levando em conta o nível de aprendizagem de cada um. Levando em conta essa diferenciação de idiomas. A gente trabalha com os três idiomas, com o português, o espanhol e a língua matriz deles. Que é o aral. Que essa é que a gente tem mais dificuldade, por ser uma língua totalmente diferente do português. Desafios que o educador, também refugiado da Venezuela, enfrenta para a alfabetização dos alunos. Ao princípio, tem pequenas dificuldades. Agora, estão aprendendo a falar e entender português. Eu também. Também é importante aprender a cultura brasileira. E também aprender a escrever, a convivir aqui no Brasil. Porque pessoas que não falam português, tem mais tempo a incluir na sociedade. Com o auxílio do educador, ele vai passando as palavras em oral. A gente trabalha em conjunto, para que todos tenham um desenvolvimento pleno. Os menores, principalmente, têm uma maior dificuldade. Mas essas dificuldades estão sendo supridas dia a dia. O que a gente percebe é que há um interesse dos menores de aprender, de conseguir alcançar aquele objetivo que é proposto. Os maiores já não têm tanta dificuldade na questão da aprendizagem. Porque eles já têm uma vivência mais plena. Mas a vontade de aprender motiva os estudantes e humilha Gabriel Gonzalez. Atentos às aulas, eles falam do que estão achando da escola aqui no Brasil. Eu estou achando bem, bem melhor. Assim, na noite, professora, estamos aprendendo um pouco. Quando escrever mais, vamos aprender. Está gostando? Sim, muito. Estou aprendendo muitas coisas novas. Eu gostaria de aprender mais aqui no Brasil. Estudar, para falar a língua de vocês, a língua de português. Era difícil, mas pouco a pouco eu vou aprendendo. A língua portuguesa continua sendo o principal desafio. Já arriscar uma dança aqui do Brasil, não há tanta dificuldade assim. Sim, muito.